Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos! Então, gente, hoje eu estou trazendo mais um vídeo especial de Halloween, que eu estou fazendo excepcionalmente essa semana, então eu vou colocar de novo o meu chapéu de bruxa rapidinho, colocar a câmera um pouquinho mais distante para vocês verem o meu chapéu, porque no vídeo não dá para aparecer o chapéu todo, mas está aqui o meu chapéu bonitinho para simbolizar essa data, essa época especial. Então, gente, no vídeo anterior, que foi o vídeo que eu postei ontem, eu falei sobre a história do Halloween, eu contei como surgiu essa data e falei também da lenda urbana por trás dela. Hoje, eu vou contar de forma resumida três crimes que aconteceram no Halloween dos Estados Unidos que não tiveram solução. Então, gente, eu espero que vocês gostem desse especial de Halloween do quadro Sextas Sombrias. O primeiro caso que eu vou narrar é a história de uma mulher chamada Sarah Gillespie McPherson. O caso aconteceu na noite de Halloween do ano de 2012, quando ela saiu para pedir doces ou travessuras acompanhadas de seus dois filhos e de seu ex-marido. Na verdade, ela passou a noite acompanhando seus dois filhos na tradicional coleta de doces, que é algo típico nos Estados Unidos nessa época. Até que, horas depois, sem explicação, ela foi encontrada morta dentro de seu carro com a marca de um tiro. O caso aconteceu na cidade de Matt Jullit, no estado Tennessee, e é um mistério até hoje. A mulher, na época, tinha 35 anos. Ela cresceu na cidade de Ruppet, do estado Adaiô, e era formada em contabilidade. Ela era casada com William McPherson, havia 11 anos. Agora, eu vou contar um detalhe curioso dessa história. Os dois haviam se casado no dia 31 de outubro de 2001, e logo em seguida, eles se mudaram para a cidade natal de William, no caso, Matt Jullit, onde aconteceu o crime com ela. Lá, eles tiveram seus dois filhos, que se chamavam Jack e Rebecca. Só que, na época que o crime aconteceu, os familiares de Sarah disseram ao Dateline... Dateline, se eu não me engano, é um programa de televisão voltado para noticiários. Então, os familiares disseram ao Dateline que ela e o marido estavam no meio de um processo de divórcio, em que, inclusive, eles já estavam separados e morando em casas diferentes. Mas, naquela noite de Halloween do ano de 2012, eles iam completar 11 anos de casados. Eu não sei se isso tem alguma ligação com o fato. Porém, eles haviam combinado de se encontrar para levar seus filhos, que na época tinham 11 e 7 anos, para fazer doces ou travessuras, melhor dizendo, para sair, né, para coletar doces. Até que, quando era por volta de 1h15 da manhã do dia 1º de novembro, um patrulhamento do departamento de polícia de Matt Jullit percebeu que havia um carro estacionado em uma instalação da U-Story It, com as luzes acesas, e Sarah estava morta no banco do motorista. A polícia afirmou que ela foi morta a tiros e que o crime provavelmente teria acontecido por volta das 22h da noite de Halloween. O sargento, que assumiu o caso anos depois, disse ao Dateline que a polícia não acreditava que o assassinato de Sarah tivesse sido aleatório e que eles acreditavam que ela teria ido até o local do crime para se encontrar com alguém. Só que o assassino nunca foi identificado. O sargento diz que o caso é arquivado, mas está ativo. Isso significa que a polícia ainda espera encontrar respostas para dar alívio para a família dela. E tem um detalhe dessa história que eu vou contar para vocês, que eu acho muito estranho. A tia de Sarah relatou que o ex-marido e os filhos dela, depois do crime, foram morar com a mãe dele e que ele até tinha passado um número novo para a família dela entrar em contato. Só que quando a mãe dela ligou, a pessoa que atendeu disse que aquele era o número errado. E detalhe que o marido de Sarah era conhecido por ter problemas de controle. Eu não sei o que isso quer dizer, mas foi o que eu encontrei nas pesquisas sobre esse caso. E desde o seu assassinato, o marido de Sarah não permite que a família dela tenha contato com seus filhos. E os pais dela até tentaram entrar em contato com eles várias vezes ao longo dos anos. Mas as tentativas foram em vão. A polícia de Mediulis até forneceu aos pais da vítima o número de telefone para que eles pudessem entrar em contato com seus netos. Mas quando eles ligaram, a pessoa que atendeu do outro lado da linha disse que não reconhecia os nomes que foram fornecidos para eles e até pediu para que não ligassem de volta. É estranho, né, gente? Olha aí, eu vou dar minha opinião aqui rapidinho. Eu acho que o marido dessa mulher foi o suspeito desse caso, entendeu? Ou, no mínimo, ele tem dedo nessa história do crime. É o que eu penso. Mas, dê aí a opinião de vocês. Vê o que vocês pensam do que eu acabei de contar. Agora vamos ao segundo caso que eu vou narrar agora. O próximo caso que eu vou contar agora é de uma jovem que tinha 21 anos na época em que desapareceu misteriosamente após ter ido a uma festa à fantasia de Halloween em uma boate. A garota se chamava Yang Jong-sung. Ela era da Coreia do Sul e havia se mudado para Virgínia, Estados Unidos, no ano de 1995. O crime aconteceu no ano de 2001. Mas eu vou contar de forma bem resumida a história dela. Após ter se mudado para os Estados Unidos, ela passou a morar com os tios e era a mais conhecida como Cindy, conforme era chamada. Depois de se formar no ensino médio, a Cindy entrou para a Universidade Estadual da Pensilvânia e já estava cursando o último período no momento em que foi morta no ano de 2001. Foi quando um belo dia a garota saiu na noite de Halloween para uma festa em uma boate chamada Players Night Club. Ela foi acompanhada de duas amigas e estava fantasiada de coelhinha da Playboy. As três saíram da festa às 2 horas da manhã e logo em seguida foram para a casa de um amigo em comum para jogar videogame. E assim foi. Eles ficaram lá até às 4 horas da manhã, até que eles saíram e a Cindy foi deixada no apartamento dela. Inclusive, ela havia bebido naquela noite e estava levemente embriagada quando foi deixada em sua residência. Entretanto, a Cindy nunca mais foi vista depois que as amigas a deixaram em seu apartamento. Então, os amigos denunciaram o desaparecimento porque já haviam se passado 4 dias depois daquela festa e a garota não entrou em contato com ninguém. Então, a polícia foi até o apartamento dela só que eles não notaram nada de estranho que tivesse dado indício de um crime ou de luta corporal no local. Inclusive, quase todos os pertences da vítima estavam em sua residência incluindo a mochila e o telefone celular que ela costumava carregar. Até os cílios postícios que a garota usava como parte da sua fantasia de coelha também estavam no apartamento. O que estavam faltando lá, na verdade, eram suas chaves e a sua bolsa que continha seus cartões de crédito e a carteira de motorista. Na verdade, esses eram os únicos itens que estavam faltando na residência dela. O telefone dela, inclusive, estava desligado e foi constatado que ela não havia feito nenhuma ligação de seu apartamento depois de ter voltado para casa naquela noite. Os familiares de Cindy haviam viajado no momento de seu desaparecimento. Depois que a polícia efetuou as buscas iniciais no apartamento dela os familiares limparam o local o que destruiu, inadvertidamente, qualquer evidência física de que ela pudesse estar lá. Eles disseram também que não era típico dessa garota ela sair para algum lugar sem avisar ninguém e que ela também não tinha planos de viajar em novembro daquele ano. Eles também garantiram que ela não sofria de nenhum problema pessoal no momento do desaparecimento e que não houve nenhuma atividade em seu cartão de crédito desde então. Só que a Cindy havia terminado um relacionamento um mês antes dela ter sumido. Então, os familiares chegaram a imaginar que ela talvez tivesse escolhido sair assim de repente ou até mesmo ter cometido o suicídio. Mas, os colegas de quarto dela disseram que ela estava já superando isso e que ela não estava deprimida com o fim do relacionamento. Algumas pessoas especularam que ela havia sido sequestrada de seu apartamento enquanto outros teorizaram que ela pudesse ter sido raptada depois de ter caminhado até uma loja próximo. Isso era algo que ela costumava fazer. O fato é que havia poucas pistas do caso dela. A polícia até investigou a possibilidade do desaparecimento dela estar relacionado com drogas porque a garota mantinha um diário e lá tinha uma anotação que constava que ela e seus amigos haviam experimentado maconha e êxtase. No entanto, não foi comprovada evidências de que ela teria usado drogas na noite do desaparecimento e essa teoria acabou sendo descartada. Só que, alguns dias depois, ocorreu um fato que trouxe uma reviravolta no caso. A polícia recebeu uma denúncia que dizia ter visto uma mulher que correspondia com a descrição física da Cindy e que ela teria sido forçada por um homem asiático a entrar em um carro no distrito de Chinatown, na Filadélfia, que fica a 320 quilômetros do apartamento onde a Cindy morava. A testemunha relatou que a mulher até chegou a pedir ajuda a ela. Mas o sequestrador a interrompeu e pediu para a testemunha deixar o local. Só que nunca foi comprovado que essa mulher que foi vista era realmente a Cindy. A polícia até chegou a oferecer uma recompensa de 27 mil dólares para que pudesse revelar o paradeiro da vítima ou do corpo dela. Até que, no ano de 2003, aconteceu mais um fato que trouxe de novo uma reviravolta. Foi quando um ladrão de banco e suposto assassino em série chamado Hugo Slank foi descoberto. Ele e seu cúmplice estavam sendo investigados por terem sequestrado e matado uma mulher que correspondia com a descrição física da Cindy. O informante acabou levando a polícia até uma propriedade desse criminoso onde foram encontrados cinco corpos de suas vítimas. Mas, após terem sido feitos exames de DNA, foi constatado que nenhum deles era da Cindy. Mas, um dos corpos era de seu cúmplice que havia sido assassinado. No decorrer da investigação, Hugo Slank confessou para a polícia que ele e seu cúmplice viram a Cindy na noite do desaparecimento a teriam confundido com uma prostituta e, por isso, a sequestraram e a mantiveram presa em um cofre em sua casa até que ela morresse. Ele disse que, após o assassinato, eles teriam enterrado o corpo da garota no condado de Luzerne, na Pensilvânia. Hugo disse ainda que matou o cúmplice depois de saber que ele havia guardado as orelhas de coelho da Cindy como lembrança do crime. Porém, não foi encontrado nenhum vestígio da vítima no local. Até que, em 2014, a polícia já havia encontrado restos motais de pelo menos sete outras vítimas desse cara, só que nenhum deles era da Cindy. Até que, por fim, no ano de 2015, ele foi condenado pelo assassinato do cúmplice e de uma namorada, o que lhe rendeu prisão perpétua. E, apesar de Hugo Slank ainda ser considerado como suspeito no caso da Cindy, o corpo dela nunca foi encontrado. Portanto, esse caso permanece sem solução até os dias de hoje. O último caso que eu vou narrar agora é um caso que é bem mais antigo que aconteceu no ano de 1982 de um homem que tinha 62 anos na época que se chamava Mavi Bransland. Ele morava com a sua esposa chamada Ethel em Fort Dodge, no estado de Iowa. O caso dele aconteceu no Halloween daquele ano que foi quando o casal ele e a sua esposa decidiu distribuir doces para as crianças da casa deles já que essa é uma tradição típica do país. Até que de repente eles abriram a porta e foram surpreendidos por um homem usando uma máscara. Esse homem disse assim Travessuras ou gostosuras dê-me todo seu dinheiro ou eu vou atirar. O Marvin pensou que aquilo fosse uma brincadeira. e até teve a ousadia de tentar tirar a máscara da cara desse homem. Só que esse homem claro não deixou. Nesse momento o homem mascarado entrou na casa e sacou uma arma. Ele exigiu que o casal o levasse até o porão e lhe desse o dinheiro que eles haviam guardado dentro de um cofre. O casal ficou desconfiado achou aquele fato muito estranho até porque poucas pessoas sabiam da existência desse cofre no porão. Por esse motivo o Marvin estava convencido de que esse homem mascarado seria algum familiar ou um amigo que estava pregando uma peça neles. E enquanto o homem mascarado os conduzia até o porão da cozinha o Marvin ainda teve novamente a ousadia de tentar tomar a arma da mão do criminoso até que ele acabou atirando na garganta do Marvin só que antes desse criminoso fugir a máscara dele caiu. A esposa dele ficou traumatizada pela morte do marido e acabou morrendo poucos meses depois. Ao longo dos anos um conhecido da família deles supostamente teria se gabado de ter cometido o crime então foram feitos vários exames de DNA nessa máscara que o homem estava usando só que mesmo assim não havia material suficiente para realizar esses testes então por haver poucas provas suficientes para identificar o suspeito o caso do Marvin Bransley acabou ficando sem solução. Então gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi mais um especial de Halloween que eu trouxe excepcionalmente essa semana não deixem de assistir o vídeo anterior também do quadro que está aterrorizante que também está totalmente dedicado a essa data então gente é isso muito obrigada por terem me assistido beijos fiquem com Deus até a próxima e feliz Halloween terem Legenda Adriana Zanotto